E ó, aproveita que o meu curso de migração para Linux e o mini curso de atributos no Linux estão com descontão. Primeiro link na descrição desse vídeo. Bom, mais ou menos em 2018 ou 2019, eu fiz um vídeo mostrando que é possível você rodar programas do Debian em outras distribuições sem precisar de programas como o Alien. Bom, eu resolvi ver o vídeo, porque está nessa época de Fedora 35, nessa euforia toda, eu resolvi ver o vídeo novamente e perceber um detalhe. Eu fiz rodar realmente o programa sem utilizar Alien, só que eu fiz no Debian. Olha que vacilo que eu dei. Então, o que eu resolvi fazer? Resolvi aproveitar essa época, já fiz uma live aí do Fedora 35, eu dei o feedback para a galera, no meu Instagram postei correções que aconteceram, inclusive na Gnome Software e tal. Bom, resolvi então agora fazer um vídeo, novamente o mesmo vídeo, só que rodando o programa do Debian, programas do Debian, no Fedora. Bom, então eu estou aqui vindo no site do Skype, para poder baixá-lo. E vou baixar Skype para Debian e não para RPM. E demos início ao nosso download, para depois dar prosseguimento na instalação. Bom, então agora nós vamos instalar o Skype, já que eu terminei de baixar. E vocês podem conferir aqui, através do comando cat.tc.osrelease, que eu estou no Fedora, só para não deixar alguma margem de dúvida aqui, que eu estou utilizando o Debian, Ubuntu, ou alguma distribuição baseada em Debian. Bom, eu vou criar um diretório aqui chamado Skype, é somente para deixar mais organizado. E vou copiar o Skype, que eu acabei de baixar, para dentro do diretório Skype. Entrando dentro dele, vocês podem ver aqui, o Skype for Linux, que é o 64 bits.deb. Desempacoto o R, e temos aqui o arquivo Data, que é o que nós queremos. Descompacto ele agora, com o comando tar. Beleza! Navego agora entre os diretórios, vou querer entrar agora dentro do diretório usr.bin, e tenho aqui o Skype for Linux, e mando executar, e boa, já estou executando o Skype do Debian, no Fedora. Vou até logar aqui, só, para a gente testar se funciona corretamente. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Deixa eu verificar aqui tudo certo, hein? E pronto, estou no Skype. Vou puxar aqui de lado, só para poder carregar algumas coisas. Então, estou carregando aqui o sobre, para poder mostrar que é realmente o Fedora. E ali no terminal vocês veem que é o .deb, beleza? Então, só para não deixar nenhuma sombra de dúvida. E, bom, vocês viram que é o Skype novamente, que já que é o que eu utilizei no vídeo anterior. Resolvi agora utilizar também o Skype para mostrar que sim, é possível você rodar programas do Debian em outras distribuições, como o SUS, Linux Enterprise, no Fedora. Então sim, é possível rodar programas do Debian em outras distribuições sem utilizar programas para poder ficar convertendo ele. Não existe isso que falaram em uma live que eu assisti aqui, ah, binários do Debian é binário do Debian, binário do Fedora é binário do Fedora. Não, é binário Linux. Não existe isso. O que muda é o empacotamento de uma distribuição para outra. Só que assim, ainda podem utilizar o argumento de que, ah, mas você pegou isso do Skype, que, bom, foi compilado pela Microsoft. Então o binário compilado pela Microsoft pode ser para todas as distribuições e é só o empacotamento que muda. Não, você pode fazer isso, por exemplo, pegando em repositórios do próprio Debian, .deb, do próprio Debian, e fazer esse teste. Por exemplo, eu fiz aqui com o LSHW. Bom, agora eu estou no site oficial do Debian, aqui nos repositórios, pesquisei sobre o comando LSHW. Vou baixar da última versão estável aqui, que é o do WOSAI. Lá embaixo eu vou pesquisar arquitetura 64 bits. E eu posso baixar em qualquer um desses servidores aqui. Eu vou baixar do primeiro só por uma questão de prática mesmo. Copio o endereço. Novamente estou mostrando aqui o OSRelease, estou para mostrar com o Fedora mesmo, e agora com o WGET eu baixo o LSHW.deb. Baixei, beleza, agora segue o mesmo procedimento. Desempacoto ele. E agora eu descompacto esse data aqui, .tar.xz, que no caso, então eu vou utilizar o tar.xj, a maiúscula VF. Beleza. Vou lá dentro de OSR. Dentro de BIM. Beleza, tem aqui o LSHW. E aqui tem uma coisa. É que não dá para ver qual que é a versão do LSHW aqui. Talvez dá, só que não sei bem como utilizar esse version aqui, talvez porque eu usei menos menos ao invés de somente menos. Foi um erro que eu cometi aqui. Mas dava para ver qual que era a versão dele na hora que eu baixei. Olhando primeiro aqui do Fedora, vou mandar um search aqui. Agora eu vou mandar um info. O DNF. DNF info LSHW. E beleza, a versão dele aqui é diferente, né? B.02.19.2. Já o do Debian. É o 02.18 e não o 19.85. Então, aqui dentro desse BIM, vocês viram que são versões diferentes, tá bom? E bom, agora utilizando o LSHW do Debian, ele carrega todas as informações de hardware que eu tenho. Viu? Não há problema nenhum em utilizar .deb no Fedora. Funciona normalmente. Porque se trata de um binário ELF dentro do Standard Base. A questão é que você precisa só verificar se tem as dependências que o programa precisa na sua distribuição. O que pode acarretar que, talvez, a forma como essas dependências foram compiladas são diferentes de só, mas funciona normalmente. Tendo as dependências, funciona normal. Então, sim, é possível rodar programas de uma distribuição na outra sem o menor problema. Nos BSDs, isso muda um pouco, né? Que acaba tendo que um portar programas para o outro. Por exemplo, assim, a do FreeBSD para o DragonflyBSD. Tem um certo trabalho que você tem que fazer para portar de um para o outro. Mas no Linux, não. Porque nós temos uma padronização que, vai, no Linux Standard Base padroniza o que são os programas. Então, o que muda geralmente, volto a repetir, é o empacotamento. É isso que complica você, por exemplo, pegar um .deb e tentar instalar no Fedora. Ou o .deb do Debian tentar instalar no Ubuntu e não funcionar, mesmo que o Ubuntu seja a base de Debian. Então, é isso que complica, tá? Exatamente aquele diretório control e aquele binary .deb ali que acaba complicando. Mas, basicamente, o binário ali você pode aproveitar em outras distribuições para você gerar o seu próprio empacotamento. E aí é que está uma coisa muito interessante de pacotes como o Flap Pack, o App Image ou o Snap. Porque, geralmente, eles só pegam o binário e dão uma trabalhada, né? O pacote dele, o empacotamento dele se torna, digamos, universal. Lógico que tem alguns outros trabalhos. Por exemplo, o Flap Pack trabalha com sandbox e tal. Mas, ali, houve a solução desse problema de distribuições. O que eu achei muito legal. Você não fica limitado àquele pacote, a uma distribuição ou até a uma versão de uma distribuição. Por exemplo, .deb do Debian 9 não funciona no 10. Não tem esse negócio. Eu achei muito interessante. Eu acho que ainda devem existir esses pacotes, sim. .deb, .rpm. Pelo menos na base de baixo do sistema, no baixo nível, né? Nas atualizações, eles têm que existir. Já em interfaces gráficas, programas gráficos e tal, eu acho melhor, por exemplo, o Flap Pack. Porque eu acho que acaba ficando mais maleável para a galera poder trabalhar. Então é isso. Eu só quis fazer esse vídeo para poder mostrar que realmente funciona. Que eu acho que eu cometi esse erro no passado. Para mostrar agora, definitivamente, que sim, é possível. Não existe esse negócio de binário do Debian, do Debian. Binário do Ubuntu é o do Ubuntu. Binário do Fedora, do Fedora. Não, não existe esse negócio. Binário, não. Empacotamento, sim. Tá bom? Então, eu vou finalizar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like para dar uma força aí para a gente. Se você não é inscrito, não deixe de considerar aí, de se inscrever para receber mais atualizações. Até ativar o sininho, né? Para você receber as atualizações. E não esqueça de conferir o meu curso de migração para Linux. Que é o primeiro link na descrição desse vídeo. E você aprender Linux de verdade. E lembrando que concluindo o meu curso de migração para Linux. Siga um manual que está no último vídeo desse meu curso. Que eu te entrego um mini curso de atributos do Linux de graça. E ele serve como uma base complementar para você estudar, beleza? Então é isso aí. Forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.